Me chamava de amigo, me chamava de irmão Quando eu virava as costas, me apunhalava sem perdão Cobra, peçonhenta, faz assim, age calada Não tem peito pra enfrentar e é na surdina que ela ataca Tá se achando gloriosa só porque tu me mordeu Me humilhou, pisou em mim e teu veneno me doeu Foi na porteira que eu falei Com enxucaveira, pode cortar essa cobra Corta a língua, corta a cabeça Mas que essa falsidade na minha vida nunca cresça Ela só não contava que quem guardava o meu caminho Era o dono da calunga e também o meu padrinho Foi na porteira que eu falei Com enxucaveira